Música 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 Dignidade do poder trabalhar Dignidade do poder trabalhar Não fez que não tem, não tô de sangue, solta que vem mais volta Não fez que não pode, com essa porta Não prende mais rolando, não menino Não me toque não, não me não me toque não Não me monitore não, é sem calor Não me de, não me toque não, não me noto Menina Leblon, venha do batom, feliz que o Joe Malhando na praça, bate com o nó, com a parte dos homens Tcholê Pede um pouco, cara, aquele truque Menina Leblon, venha do batom, feliz que o Joe Malhando na praça, bate com o nó, com a produção Tcholê Música 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 Música